E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Sakamoto e tá começando mais um vídeo aqui no Tudo Xixe Misturado, canal TSM voltado especificamente para o mundo do Arguile, Narguile, Narga, Nargas, Narg, como você queira falar. Recado inicial e muito importante, acesse a Zagabra e não se esqueça, cupom Sakamoto para 5% de desconto. Pagou o Pix ou boleto, você garante mais 5%. O envio é rápido, claro, para todo o Brasil e tem o selo de confiança aqui do TSM. Vídeo de hoje é a análise do Sakazuki, Roche da marca Egg Shisha, que veio diretamente do Japão. Se você não conferiu esse vídeo, tá aqui no card para assistir e também entender um pouco mais deste projeto que foi lançado recentemente, em outubro de 2022. E esse Roche maravilhoso é o nosso objeto de review neste vídeo. Porque, assim, é muito especial. Veio aí da terra dos meus avós, conta uma história maravilhosa e tem essa versão que é o vermelho, mas lá no unboxing mostrei as diversas cores. Essa cor aqui é chamada Ake, que faz a menção de uma das cores mais antigas, né? Falando da cultura japonesa, assim, de uma forma mais resumida. Mas o importante mesmo são as características. Então, se você aí quer saber tudo, acompanhe cada detalhe. Um Roche robusto, tá certo? São 281 gramas de peso total. Na minha humilde opinião e vivência, é um dos Roches mais pesados que eu já utilizei, que eu já experimentei. E falando das especificações, das dimensões, ele tem 9,5 cm de altura. Ou seja, uma altura que dá pra dizer que ela é média, nem tão baixa e também nem tão alta, assim. Já a Cuba tem o diâmetro total de 7,5 cm, mas ele tem uma borda bem grossa, que é um pouco diferente que a gente vê aí, principalmente dos Roches no mercado nacional. E internamente, de Cuba mesmo, 6,3 cm, tá certo? E o pino central, 1,5 cm, tá? 1,5 cm, fazendo uma ótima passagem na minha humilde opinião. Depois aí dessa parte das especificações, você vai conferir o que é agora? O nosso How to Pack, pra saber não só o que eu preparei, mas quantas gramas cabem nesse Roche. Confere aí. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ele não é interferido de maneira, não tem interferência nenhuma. Ele ficou maravilhoso, você consegue sentir que a mesma puxada se colocasse um hoss de funel, assim, um desempenho excelente e isso se deve à construção do produto. Não só com muito material, não adianta ser um hoss pesado, com uma matéria-prima que não consiga suportar tanto calor, que ela não consiga trabalhar super bem. Por exemplo, eu posso encostar aqui no Roche que ele não está nem próximo de estar quente. Eu estou segurando numa boa, assim, eu faço sempre a conta dos 3 segundos, sabe? Se eu consigo segurar mais que 3 segundos, é sinal que está tranquilo, está favorável. E aqui, ele vai chegando para ficar mais quente só a partir deste momento. Então, daqui para baixo, a temperatura é bem mais controlada, é sinal que fica ali concentrado na área da cuba, certo? E o que a gente está nessa sessão aqui, né, Patrick? Na verdade, eu, né? Daqui a pouco você. Ah, Red Lemonade, né? Mesmo porque até o nome combina. Aqui, setup Satin Red, Red Lemonade, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Falando a respeito de valores, né? Eu vou falar do valor em iene, né? Que é a moeda japonesa. São 7.700 ienes. Aproximadamente R$300. E é possível, sim, fazer a compra deste produto, né? De forma internacional, vão ter os encargos e tudo mais. Mas esse valor se deve, principalmente, à questão de estar muito distante de nós. Eu gostaria que fosse... Assim, não dá para dizer que eu gostaria, né, Patá? Que fosse feito de uma região mais próxima, né? Porque aí perderia total sentido do que a gente está falando desde unboxing. Assim, mas é claro que a gente gostaria que os preços fossem menores para que pudessem ser praticados de uma maneira mais interessante. No Brasil em si, não é possível adquirir. Mas caso você tenha interesse, deixe nos comentários que eu vou mandar o link aí para quem deixar a sua mensagem, tá certo? Para mim, rocha de controlador, cara, eu venho mudando muito a minha perspectiva, o meu olhar sobre. E considero isso aqui um dos melhores que eu já utilizei. Ju, eu falei certo o Accent Ruka? Ou é Ascent Ruka, né? É Ascent. Eu coloquei um acento, um accent, mas era só mais simples, né? Então, o Ascent Ruka. Agora nós temos aqui o Sakazuki da Egxicha. Eu vou olhando os hostes que foram destinados para o uso do controlador de calor. E vou, assim, gostando cada vez mais. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima produção. Essa foi a análise de Sakazuki da Egxicha, diretamente do Japão. Uma exclusividade aqui do TSM. Um grande beijo, um forte abraço. Até a próxima e fui!